A Sigma esteve presente em mais uma edição da principal feira de tecnologia para emissoras, produtoras e geradores de conteúdo. Quem compareceu a SET 2018, pôde conferir as novidades apresentadas pela Sigma junto ao estande da Blackmagic, como a nova câmera portátil 4K da Blackmagic Design, a Cinema Pocket 4K, a Ursa Broadcast e o DaVinci Resolve 15. Teve também o lançamento do On Air Mix, o sistema de produção de baixo custo com mais recursos do mercado. A Cineloc, empresa parceira da Sigma, esteve realizando a cobertura do evento no estúdio SET Expo, com a unidade móvel projetada pelo departamento de projetos da Sigma, inteiramente equipada com equipamentos broadcast da Blackmagic Design. A Cineloc, brasileira.